Finalmente conhecemos Kang, o vilão de Homem-Formiga e quanto mania. Homem-Formiga. Gurizada, é claro, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal pra dar aquela força pra gente. Quando a gente tá falando aí da nova fase, da fase 5 da Marvel, a gente justamente aí tem, pela primeira vez, um finalmente desdobramento do que a gente pode esperar e do que pode acontecer com o novo trailer que acabou de ser lançado. A gente justamente aí conseguiu ver as peripécias do Scott Lang justamente depois de todos os acontecimentos, né? O trailer, obviamente, a gente viu que tem uma pegada cômica, como já é de costume do Homem-Formiga. A gente sabe que desde o primeiro filme tem cenas extremamente engraçadas, extremamente bem trabalhadas, mas dessa vez a gente tem um trailer aí que começa de uma maneira muito cômica, mas fica sério logo em seguida, trazendo aí pra gente situações muito diferentes, situações que a gente ainda pode aí não saber o que esperar e justamente ver os novos vilões aí que vão ser apresentados. A gente já teve aí, finalmente, o vislumbre aí, né? Real do que foi apresentado pra gente durante o seriado do Loki aí, que, né, deu as boas-vindas ao multiverso, finalmente. A gente conseguiu conhecer um pouquinho de cada detalhe aí, né? Do multiverso, entender um pouco mais, obviamente, ainda tem muita coisa pra ser trabalhada, mas o fato é que o Kandi apareceu durante a temporada ali, a gente conseguiu ter um vislumbre de uma das variantes do Kandi, lembrando que a gente vai ter algumas variantes, algumas dessas variantes interpretadas pelo mesmo ator, outras interpretadas por outro ator, mas o fato é, a gente pela primeira vez vai ter um vilão em que ele não vai ser como o Thanos, que ele tem que ir pra uma realidade, ele tem que ir pra um período de espaço-tempo, ou mesmo em um universo, como ele tava naquele universo, né? De uma só vez. Ele realmente consegue atacar em diferentes frentes, em diferentes universos, e é justamente isso que vai trazer pra gente aí, finalmente, uma gama gigante de heróis, uma gama gigante de novos personagens, que a gente vai conseguir ver justamente dentro desse filme. Mas o fato é, a gente primeiro tem que entender, esperar pra ver o que vai acontecer em Patera Negra, ou Come Forever, a gente sabe que, depois de todos os acontecimentos que estão sendo esperados ali, a gente provavelmente vai ter algum trailer aí, né? Dando aí, possivelmente, detalhes do que a gente esperar. A gente tem que lembrar que a Marvel vai ter um hiato aí, depois do Acquando Forever, até dezembro, onde a gente vai ter os primeiros aí, acontecimentos do Guardiões da Galáxia, pra gente entender o que vai acontecer com eles, e provavelmente na cena pós-crédito desse curto-metragem, a gente pode aí ter o nosso querido spoiler, vamos dizer assim, entender o que pode acontecer, quem que pode aparecer, né? Afinal, a gente não tá lidando mais com os planos, a gente tá lidando agora com o vilão multiversal, né? Com o vilão que está no reino quântico, e é justamente isso que a gente vai entender hoje. Quando a gente tá falando de Kang, quando a gente tá falando do reino quântico, a gente tem que entender que o Quantum, né? Kingdom, que é justamente o reino quântico, por isso que a gente fala o Quantum Mania, ele é um reino um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente tem que lembrar que o acesso ao reino quântico, ele foi conseguido pela primeira vez pelo cientista Dr. Hank Pym, né? Que justamente a gente já conhece, né? Através do uso das partículas Pym, né? Essas partículas de natureza, que é extradimensional, a gente pode dizer, e que são capazes justamente de alterar o tamanho de seres ou objetos. Janet Van Dyne, a esposa do Pym, né? É a primeira pessoa a assumir o moto da vespa, ela desapareceu no reino quântico depois de se sacrificar para desativar o míssel nuclear soviético, né? Após esse evento, o Vini se dedicou a vida à investigação no reino quântico, embora ele não pudesse gerar resultados ou informações específicas devido a limitações da tecnologia, ou mesmo desconhecer de como isso aconteceu, como que ele poderia voltar pra lá. Durante sua batalha contra Darren Cross, Scott Lang foi brefmente preso no reino quântico, mas conseguiu escapar alterando os mecanismos do traje do Homem-Formiga e substituiu o regulador de conhecimento por um disco azul com partículas pinta. No entanto, Lang alegou não ter nenhuma lembrança do que ele experimentou lá, o que desapontou aí um pouco o Pym, né? Mas o que acontece? Quando a gente tá falando do reino quântico, que a gente conheceu no Homem-Formiga, né? E que vai muito provavelmente aparecer em Capitã Marvel, né? A gente tem que entender que há N teorias, né? N teorias do que a gente pode ver. Até existe uma teoria própria que dos Ends do Agents of Shulk, né? Que eles podem ter antecipado algumas temáticas que vão ser abordadas em Vingadores 4 e a principal delas diz a respeito das viagens temporais, né? Na cena pós-cred, pouco antes de se desintegrar, o Nick Fury apanha um aparelho e tenta aí se conectar a Carol Danvers e a gente veio conversando com ela. Então, assim, ela provavelmente tá no outro reino, no outro local, muito longe. Então, são teorias que a gente aborda quando a gente tá falando justamente do reino quântico. Mas o que mais a gente tem que abordar aqui e tentar analisar? Quando a gente tá falando aí do reino quântico, a gente tem que lembrar que é justamente como as batalhas vão funcionar entre os Vingadores e entre aí outras equipes de heróis. A gente já tem aí, né, as confirmações agora que o Nabra, por exemplo, ele é um mutante, confirmações aí do Quarteto Fantástico. Então, é muito provável que em Vingadores 4 a gente não tenha aí só o aspecto dos Vingadores como foram os outros filmes, mas sim a gente tem aí a presença de novas equipes, a apresentação dessas novas equipes, o que é muito importante pra Marvel conseguir se manter saudável aí nesse universo, justamente por conseguir apresentar heróis novos, né. A gente tem que lembrar que o Mundo de Ferro, ele é amado por muito de nós, porque a gente cresceu assistindo, a gente cresceu vendo Tony Stark, e de fato não é a mesma coisa aí pra alguém que nasceu em 2015, em 2017 e tá começando a acompanhar agora. Então é muito importante que pra se manter saudável esse universo, pra que se mantenha aí, né, de uma forma rentável, vamos dizer assim, eles façam essas novas aquisições, essas novas equipes de personagens sendo introduzidas dentro do MCU. Então a gente pode ter certeza que durante as batalhas, e até mesmo agora, no episódio do Lang aí, quando a gente for ver o Homem-Formiga 3, né, a gente pode ter certeza que a gente vai ter a presença de novas equipes, e vamos ter a presença aí de seres que a gente não esperava, e até mesmo, eu ainda acredito que a gente possa vir a ver personagens que vão vir a ser introduzidos em alguma cena pós-crédito. Eu realmente acredito que a Marvel vá fazer isso, justamente porque 2023 é um ano com grandes lançamentos pra Marvel, é um ano que a gente tem muita coisa pra ver, muita coisa pra assistir, então é muito provável que a Marvel não vá perder essa oportunidade de trazer pra gente e justamente mostrar essas novas versões alternativas, né. Mas o que que é? Voltando a falar do Kang, a gente justamente vai ver o Kang em diversas cenas, em diversos modos de batalha, e o mais importante, a gente tem que entender que se a gente derrotar o Kang em um local, não é porque ele foi derrotado, derrotado naquele local, que não vai ter um Kang em outra realidade, um outro Kang que pode vir pra gente, justamente porque o Kang, as características dele, específicas dele, o que a gente pode dizer que é a sina desse vilão, é justamente esse ataque multiversal, essa multiversalidade, vamos dizer assim, e que ele consegue atacar em diferentes meios, em vários, né, muito amplos, vamos dizer assim, né, e é essa que é a característica dele, então a gente tá falando de um Kang que pode atacar um homem de ferro de 2008, como pode atacar um homem de ferro de 2005, que ainda nem tinha aí construído essa armadura, nem tinha sofrido um acidente, então é justamente isso que a gente tá falando, né, as várias possibilidades que um herói multiversal traz pra gente, o que nos resta agora é esperar pra ver, é esperar ver o que pode acontecer, e tentar, né, torcer pra que o filme seja muito bem trabalhado, que o filme venha de uma maneira aí, que possa trazer bons frutos pra gente, beleza, gurizada? E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, valeu, falou, gurizada, até mais!